E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E é o seguinte, muitos de vocês pediram Pra eu ver essa Essa música aqui do J-Hope, tá? Eu dei uma pesquisada, vi que é só uma música Não é um clipe, então eu peguei esse vídeo aqui Legendado, e antes da gente começar a ver Esse vídeo, eu quero fazer um pedido pra vocês Me mandem os comebacks que saíram Agora, por favor, eu quero pelo menos Pegar esses próximos dias pra assistir Só os comebacks, tá? Que estão saindo Eu sei que saiu do SF9 Eu sei que saiu de um grupo chamado Dreamcatcher, eu acho Tem do Block B Também que saiu, então eu quero saber Quais comebacks vocês querem que eu assista Por favor, vamos dar Um pouquinho de atenção pra esses comebacks Porque eu quero conhecer música nova, quero conhecer Grupos novos, beleza, gente? Manda minhas sugestões aí embaixo nos comentários, beleza? Vamos lá! Lembrando que o link do vídeo Original tá embaixo na descrição Aproveita também pra deixar esse like logo nesse react E o meu Instagram tá aqui do lado se você quiser me seguir Beleza? Vamos lá! J-Hope Oneverse 1, 2, 3 Nossa, pareceu um elefante por um instante Eita! Olha o peso dessa base Wow Eita! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gosto muito quando a gente solta esse águas do Fruição? O que é que é a fruição? Não sei. Eu não tenho nem ideia do que é a fruição, mas, gente. Nossa, velho, pra que isso? Nossa, velho, essa música é cheia de detalhes diferentes sonores por trás. É isso. É, tem a first verse, é de, foi de primeiro, não é um, é first. Eu acho bem legal. Pô, não é meu estilo de música se der um tão pesado, mas eu gosto desses detalhezinhos. Gente, vamos lá. A música é legal pra caramba, tá? Só que eu tenho uma certa dificuldade pra poder me identificar com só áudio. Eu gosto muito do visual. Eu gosto muito de ver um clipe pra justamente eu ter esse impacto visual, ver os movimentos e até a própria dinâmica de um vídeo ou de outro acaba me fazendo gostar mais de uma música e tal. Tipo, a música não é ruim, tá? Só que, tipo, além do fato dela ser um pouquinho mais pesada e um pouquinho mais agressiva do que, do que eu geralmente gosto. Esse fato também do, da falta de clipes e som a música fica meio complicado pra me conquistar, tá? Tipo, mais uma vez repetindo, não é que a música é ruim. A música não é ruim. Só que, tipo, falta o movimento. Tipo, às vezes até acontece de eu gostar muito de uma música só escutando ela. Como foi o caso da Cypher número 3 e da 4. Acho que foram as duas que eu mais gostei daquelas, daquelas 4 Cypher que vocês pediram pra eu escutar. Foi a 2, a 3 ou a 3 e a 4? Tô... Eu tô confuso agora, mas foi uma dessas... Foram duas dessas três. Mas tem pra perceber que o J-Hope tava irritado. Tava, tipo, xingando pra tudo quanto é lado, falando que ia matar os haters, que engolir os haters, que ia defecar os haters. Tipo, nego vai fundo, nego vai fundo. Tipo, eu fiquei sabendo que o BTS era pra ser um grupo mais mesmo, voltado pro Hip Hop, com a pegada mais pesada. Só que depois a Big Hit pensou em, tipo, fazer eles um pouquinho mais pop, né? Só que eu acho que essa combinação, essa mistura desses dois estilos no BTS combina perfeitamente. Eu acho que, assim, tá bom demais. Bom, galerinha, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus astros, por ter assistido esse vídeo até aqui. Thank you. E até o próximo vídeo. Tchau.